E o presidente da Argentina, Rabia Milley, indicou que o país passará a classificar o Hamas como uma organização terrorista. A informação foi divulgada por Milley em uma rede social dele. Ele respondeu a publicação de uma deputada que pediu a inclusão do Hamas na lista de organizações terroristas, como um desejo de Natal para os judeus argentinos. Rabia Milley respondeu que o governo está trabalhando nisso. Vamos lembrar que em novembro, quando Rabia Milley ainda era deputado, ele foi um dos autores de um projeto de lei que pedia para o então presidente Alberto Fernandes declarar o Hamas como uma organização terrorista.